Boa noite, alunos. Sou Letícia Rosa, professora e coordenadora do Curso de Direito da UNEFATES. Eu estou aqui hoje para fazer um convite para vocês para conhecer o canal do YouTube Direito UNEFATES. Esse canal foi realizado por todos os professores do Curso de Direito no intuito de ser uma ferramenta de comunicação entre os alunos e os professores. Espero que vocês gostem dessa novidade. Isso surgiu e foi realizado e executado durante essa necessidade de suspensão das aulas diante do Covid-19 e serve também como intuito de trazer para vocês aquilo que se chama de responsabilidade. Uma responsabilidade de empatia não somente com os nossos familiares, não somente com os nossos próximos e sim também com toda a sociedade. O Direito da UNEFATES está engajada nessa luta e para que você tenha uma maior responsabilização diante de todas as suas atividades auxiliares. Fica aí uma novidade para vocês conhecerem. Sejam todos bem-vindos e até breve.